Fala rapaziada do canal, como é que vocês estão? Aqui é o Júnior de Moto com mais aquela dica pra você não tomar um prejuízo grande, pessoal. Nunca tente desentortar estribo dessa forma aqui, ó, com uma marreta, pessoal, porque o prejuízo é certo, rapaziada. Olha só, muitas das vezes quando você vira a sua moto, aqui a questão, pessoal, é pra evitar que você faça da maneira errada. E vou ensinar pra vocês quando você entortar esse estribo aqui, onde fica essa borrachinha, certo? Acontece muito de você dar uma viradinha na moto e tal. Esse estribo ele entorta muito fácil, certo? Porque o peso da moto vem todo pra ele quando a moto cai. E aí o que você vai fazer? A galera logo, ó, assim que diz, Jorandinho, alguém me dê aí uma marretazinha pra me desentortar aqui, ó. Aí o cara já pega a marreta. Essa daqui pelo menos ainda é de borracha. E quando o cara pega uma de ferro e vem aqui, ó, vapo, vapo. Aí pronto. Aí onde é que vai forçar primeiro, pessoal? Esse daqui pode lhe dar um prejuízo até de mil reais. Se você já tomou um prejuízo desse ou se você já conseguiu quebrar, deixa aqui nos comentários. Porque já vi dois casos desses acontecer, aí o cara deu logo uma marretada, vapo, pá. Aí quebrou logo bem embaixo no suporte do motor. Aí o prejuízo, meu amigo. E o cliente, como é que fica, rapaziada? É complicado, viu? Aí depois que eu vi isso acontecer com um colega, meu amigo, pronto, ó, acabou. Agora eu arranjei a forma certa, sempre eu faço de uma forma que isso não venha a acontecer, certo? Porque o que quebra é aquelas pancadas de uma vez, entendeu? Porque o estribo, ele tá fixo no motor. Ele tá fixo não, ele tá parafusado tão firme que ali na pancada que você der no estribo responde totalmente já na carcaça do motor. Vou mostrar pra vocês onde é que ficam. Rapaziada, desde já já tá gostando do conteúdo, senta o dedo no like, fortalece com a inscrição, deixa aquele sininho ativado, porque todos os dias tem vídeozão aqui no canal. Vocês sabem muito bem qual o horário, meio dia e seis horas. Valeu? Olha aí, rapaziada. Aqui, ó. Eu deixei... E outra? Eu trouxe essa bengala aqui, não é à toa, não. É para eu me fazer o comparativo para vocês, como você vai alinhar para não ter esse risco. A primeira vez, quando você dá logo uma marretada aqui, ó. Ó, dessa forma aqui, certo? Quando você dá uma marretada aqui, essa pancada responde logo diretamente aqui, ó. Tá vendo esse suporte aqui, ó? Onde segura? Aqui, ó. Onde segura? Ele é alocado, ó. Pode prestar atenção que ele é alocado. E isso aqui, se você der uma... Ele não é frágil assim, ele é resistente, mas para a pancada ele não resiste muito, não. Certo? Então, olha só. Quando você dá uma pancada, ele diretamente já responde aqui. Quando ele trinca aqui, ele vai abrir a carcaça do motor aqui embaixo, ó. Abriu a carcaça do motor, o óleo já começa a cair na hora, pessoal. Aí, lá se vai aquela dor de cabeça, aquele prejuízo. Então, Júlio, como é que eu faço para não tomar esse prejuízo? Ó, rapaziada. Aqui é uma borrachinha. Ele tem um parafusinho aqui, ó. Ele tem um parafusinho bem aqui, ó. Certo? Aí, esse parafuso aqui, você tira, tira a borracha e você pega uma bengala de moto, uma bengala velha, certo? Aí, você vai encaixar no estribo. Dessa forma aqui, ó. Você encaixou no estribo e você pode tanto puxar ele para trás ou empurrar ele para frente. Vai depender da posição que você quer deixar ou, se não, puxar ele para baixo, certo? E isso, se for desse lado, você ainda faz isso, ó. Você baixa o pé. Você coloca ele no chão aqui, ó. Certo? Para você, se você quiser, aí, dessa forma aqui, você pode vir aqui e dar uma pancada. Aqui, ó. Dessa forma aqui, você pode dar uma pancadinha para ele descer, certo? Porque o pé aqui está fazendo força aqui, ó. Está fazendo suporte. Está fazendo, né? Tendo uma base aqui, né? Ele está pegando aqui, então, você pode bater aqui para ele vai desentortar daqui para cá, certo? Porque a base aqui está sendo segurada aqui no chão. Então, se você fizer dessa forma, você pode dar uma pancadinha para ele descer, beleza? Agora, nessa questão de movimento para trás ou para frente, você pega uma bengala e puxa ele para trás ou empurra ele para frente para você levar ele para a posição que você quer, certo? E, se caso ele trincou, não faça isso. Você ou solde, né? Se caso a grana estiver curta, você leva para soldar, mas você não tente desentortar ele no lugar desse jeito aqui, ó. Certo? Ah, Julinho, eu posso tirar e tentar desentortar no torno? Pode, mas só que, às vezes, tem que ser um torno muito grande para poder sustentar um estribe desse daqui. E outra, para você alinhar ele direitinho, ele tem que estar no lugar para você saber a posição certa, certo? Para que você não deixe ele desalinhado. Se você alinhar ele fora do chassi ou fora do motor aqui, ó, fora da base do motor, ele vai ficar um pouquinho fora de esquadro, vamos dizer assim, né? Aí, você alinhando ele aqui, ele vai ficar de uma formazinha que você vai conseguir ver o alinhamento com o pedal da marcha e o alinhamento com o pedal do freio, certo? Que vai ficar nessa base de altura aqui. Por isso, você vai alinhar no lugar, pegue a bengala. Quanto maior a bengala, mais força você vai conseguir. Ah, Julinho, mas com a bengala pode... Não, porque o que quebra a base do motor é a pancada que ele recebe lá, entendeu? Quando você dá uma pancada aqui, ele responde diretamente lá onde os parafusos estão fixos. Aí, você vai quebrar a carcaça do motor. Aí, o prejuizinho, rapaziada, não vai ser muito bonito. Rapaziada, essa é a dica que eu dou para vocês hoje. Ó, entortou, levando quedinha, desentorte com a bengala, rapaziada, que sai muito mais junto, beleza? Se você não tiver prática, você leve no mecânico e peça a ele. E se você ver ele dando essas pancadas logo, mande parar porque o prejuízo não vai ser legal. E outra, depois que você quebra uma carcaça dessa do lado da numeração do motor, pronto, pessoal, babau. Ou você manda fazer uma solda, vai ficar aquele negócio feio, né? Ou se não, você compra outra carcaça, tem toda aquela burocracia de ajeitar a documentação, tal, tem que andar com outra documentação da carcaça do motor, isso aí. Pessoal, dá uma dor de cabeça terrível, evite isso. Então, pague R$45, R$60 ou até R$100 no estribo novo e está tudo certo. Valeu? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.